E sabe que tu só faz uso da tragédia humana. Tu não tem sensibilidade. Te respeito as pessoas, tia. Não é verdade, mas vamos lá. Então, se o senhor não ouviria os cientistas, o senhor faria na pandemia uma fábrica de cloroquina, proporia nebulização com cloroquina, qual seria o seu caminho, candidato? Nenhuma. Uma ação completamente diferente da sua. Num governo meu, não fecharia nada. Usaria ciência para preservar empregos e preservar a renda das pessoas. Coisa que o senhor não fez. O senhor destruiu empregos, destruiu famílias atrás de vocês ou crianças. Essa responsabilidade o senhor tem. Essa foi uma escolha que o senhor fez. Voluntariamente. Responda ela diante das famílias gaúchas. O candidato Eduardo Leite tem 20 segundos. Onyx 1,47 ainda. Esgotado o assunto da pandemia, que não vamos evoluir. Regime de recuperação fiscal. Qual a alternativa ao regime de recuperação fiscal, candidato? Completamente diferente da sua escolha. O senhor fez uma má escolha. Diga a alternativa, então. O senhor fez uma má escolha. Explique a sua. A minha já é conhecida. A sua que não é. Por favor, explique qual é a sua alternativa. Eu não tenho por que explicar uma escolha que não foi minha, foi sua. Eu não estou pedindo explicação do regime assinado. Eu quero saber da sua alternativa. Qual é? A sua alternativa trouxe uma dívida de 168 bilhões para os gaúchos pagarem 30 anos. O senhor está certo? Não é verdade. Mas qual a sua alternativa, candidato? O senhor trouxe para o Rio Grande do Sul uma dívida de 168 bilhões. Isto é fato e é verdade. E eu lhe provo. Qual a sua alternativa, candidato? Muito melhor do que a sua. E qual é ela, candidato? Extremamente melhor do que a sua e muito mais responsável que o presente e futuro do Rio Grande do Sul. Ela é melhor, mas qual é ela, candidato? Completamente diferente, porque vou servir as pessoas e não me servir do Rio Grande num projeto presidencial. Finalmente um minuto para o senhor. Qual a alternativa ao regime, candidato? Legenda Adriana Zanotto